Imagina dar o moreno ao mundo Será o contigo a sofrerá E sofrerá o bonzinho se tornará Imagina dar o moreno ao mundo Será o contigo a sofrerá e sofrerá O bonzinho se tornará Imagina dar o moreno ao mundo Será o contigo a sofrerá e sofrerá O bonzinho se tornará Imagina dar o moreno Imagina dar o moreno ao mundo Será o contigo a sofrerá e sofrerá O bonzinho se tornará Imagina dar o moreno ao mundo Será o contigo a sofrerá e sofrerá Não se dê pra a sofrerá Faz a sofrerá